E fala galera, começando mais um vídeo no canal, dá uma olhada onde nós estamos aqui hoje, é isso aí, estamos aqui na casa dos routers, a convite dos meus parceiros aqui do Boquinha, do Renato e Companhia Limitada, vim trazer as minhas motos de corrida para a galera da Rolê, então o Renato andou com a Cocodrilo Nitro, o Renato andou com H2, Boquinha andou, Thiago Reis andou, a molecada fez vários vídeos aqui, o Léo andou com as motos, então eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando para vocês aqui, eles mostraram as minhas motos para vocês, então eu vou mostrar agora a moto do Renato, a XJ6 Turbo dele, vou mostrar em detalhes essa moto, então vem comigo no vídeo, porque além de mostrar a moto, eu vou dar um rolezão enrolando o cabo nela, tudo que dá, vem comigo. E aí pessoal, aqui está o meu trailer, está estacionadinho aqui na casa dos meninos, a XJ6 do Renato está aqui, eu já vou mostrar ela em detalhes para vocês, mas antes eu vou mostrar um pouquinho das motos que tem aqui na casa, que não são poucas, tem várias motos que não estão aqui hoje, mas eu vou mostrar um pouquinho das motos que estão na área aí galera, meu e tem muito carro louco aqui ó, tem Jaguar, tem Jetta, tem Opalão, tem Jet Ski, tem Fuca do Boquinha, acho que aqui esse carro é uma BMW, uma M2, acho que é do Renan, até cavalo galera, tem aqui na casa ó, cavalo, égua, Camaro, mas eu vou mostrar um pouquinho das motos, das motos que tem aqui na casa hoje ó, essa aqui é uma XJ, eu acho que essa moto aqui é do irmão do Renato, tem outra XJ azul, aquela XJ vermelha do Renato, essa moto a gente vai levar embora para a Sinitro, tem Hornet, tem quadriciclo, se eu não me engano esse quadriciclo aqui é motor de CRF 450, tem CG 160, tem CBR 1000RR, tem Camaro, tem Lancer Evolution, e tem cavalo também ó, até cavalo tem aqui galera, cavalo não é ego né, dá uma olhada aqui o pneu dos meninos aqui que vão para o drift, a destruição dos pneus ó, não tem um que aproveita aqui, que tem até um cemitério de motores aqui ó, motorzão V6 3.5 Nissan, meu de onde que é esse motor aí, deve ser de um Z, alguma coisa parecida, pessoal, vamos ao que interessa, vamos falar um pouquinho da moto do Renato, está aqui guardadinha, eu dei um rolê com essa moto agora há pouco, essa moto aqui é uma XJ6 galera, montada pelo Paulinho Superbike, projeto feito em conjunto com o Paulinho e o Renato, essa moto aqui, coletor de escapamento dela ó, todo desenvolvido pela G-Scape, escapamentos, muito bem feito coletor, muito bonito, muito bem dimensionado, turbininha pequenininha ó, turbininha bem pequena, o motorzinho aqui tem pouca cilindrada, então não adianta, tem um tamanho de rotor, uma carcaça muito grande, porque não carrega, e essa turbina aqui está muito bem dimensionada para o conjunto, escapamento é um G-Scape também, é uma moto turbo, normalmente é uma moto turbo, escapamento ele sai no cotoco aqui né, essa aqui ela tem escapamento completo, ponteira, então é uma moto que é bem silenciosa, válvulazinha, Westgate montada aqui na pressurização, espirra e espirra bonito a motinha, funciona bem redonda, parte de manômetros aqui ó, entrou um pouquinho d'água nos manômetros aqui, mas é um manômetro de pressão de combustível, um manômetro de pressão de turbo, um manômetro de pressão de óleo, sondinha wideband da Futec e a moto ainda tem o dash, o painel original aqui. E o que eu achei mais legal pessoal, foi que o projeto dessa moto é bem harmônico né, você olha a turbina ali, ela é bem embutidinha no conjunto da moto, é tudo muito bem dimensionado aqui para o tamanho da moto. E pessoal, vou aproveitar até para dar uma partidinha na moto aqui ó, a motinha funciona na gasolina, normalmente os projetos turbo, eles funcionam a álcool, mas essa moto que vai andar no dia-a-dia, aliás que anda no dia-a-dia, então é uma moto que anda na gasolina, vamos dar no dedo aqui. Essa moto ficou desligada pessoal, desde ontem, primeira partida, deu no dedo, bateu, liga na hora, e olha que legal ó, a turbina já tá girando ó, a turbina de mancal mesmo, bem pequenininha, vou deixar a moto dar uma aquecidinha, vou dar umas aceleradinhas dela, que vocês ouvirem o espigo da turbina dela, e já já, depois desse take aqui, eu vou soltar o vídeo on-board dela, andando eu nessa moto, Renato Garcia, na Ninja H2 de corrida, e Diego Boquinha aqui, na Cocodrilo Nitro galera, essa moto aqui, já fez muitas vítimas por aí viu, famosa comedora de BMW SBR-R. Viu, muito redondinho o funcionamento da moto viu, achei bem bacana, aqui é a válvula de prioridade, onde ela espirra ó, que funcionamento bacana dessa moto, galera, muito redondinha, parece até uma moto original, e olha a turbina que gira ó, E galera, mostrada a moto pra vocês, vamos o que importa, vamos o que interessa, bora pro rolêzinho, on-board na XJ6 turbo do Renato Garcia. E galera, o Renato vai na minha H2, e eu vou na XJ6 turbo dele. E galera, bora pro rolê, eu, Boquinha, Renato Garcia, eu no toque, e meu, a motinha é gostosa hein. Cara, o que empurra essa motinha de baixa, turbininha bem pequenininha, carrega rapidinho, meu, o barulho da H2 é um bagulho meio sem noção. Primeira vez que eu deixo alguém andar com a minha moto assim, e vou atrás, tá ligado? É muito diferente o barulho dela em relação às outras motos. A cocodrilo aí com o cilindrão de nitro, atrás. Meu, que motinha esperta que ficou essa XJ, viu? E bem redonda, parece que é a motinha original. De boa ou não? Rapaz, a motinha acelera, hein? Acelera, hein? Bora, bora. Meu, que acelera essa XJ, velho. Levanta no cabo. O Renato deve estar estranhando a moto, que a sensibilidade da borboleta ali tá bem baixa. Praticamente não tem amortecimento na hora que se acelera, é. Sem dó. Tudo que a moto dá, ela tá acelerando ali. Eu falei pra ele que ia colocar um mapinha mais conservador na moto, mas eu não fiz foi nada. Do jeito que eu corro com a moto, ela tá ali pra ele andar. Renato é um cara que sempre andou de moto, dá uns empinão, domina na motocicleta. Então, eu deixei a moto do jeito que ela tem que ser. E, galera, como é redondinha a motinha do Renato, viu? Meu Deus, olha o barulho dessa moto. Olha um pouquinho aí que é a moto nitro. Meu Deus do céu. Dá medo de andar com esses caras, velho. Eu não conheço a cidade, os caras conhecem tudo aqui. Rapaz, cada celeiro que o Renato tá dando. E eu vou intimar ele pra um rachinho aqui. Meu, e ele não tem dó, cara. Ele não tem dó. É uma moto de arrancada. Tá toda no pelo, vamos dizer assim. A moto inteira do jeito que tem que ser pra acelerar mesmo, sem dó, numa corrida. E ele tá no toque ali, perfeito da motinha. Tá até ruim de acompanhar ele aqui, galera. O horário de trânsito nervoso aqui em Londrina. A pista de teste dos caras aqui não é tão livre quanto a minha, não. Meu, já falei, mas vou voltar a repetir. Meu, quanto é impressionante o barulho da H2 acelerando. Pra quem tá de fora da moto, é um negócio absurdo. A XJ aqui parece que o escapamento é original pra R da H2. Não dá nem pra escutar. Olha aí uma moto no cano. A CB1000 no cano. A diferença de barulho que é, meu. Cê tá louco. Dá uma rachinha. Nossa senhora. Meu, olha que patinou a moto. Rapaz, ficou um risco enorme no chão. Caralho, velho. Esse moleque é louco. Meu Deus. Esses caras são muito loucos. Meu, é engraçado. É engraçado ver o jeito que a H2 empurra, meu. Aliás, nunca tinha deixado ninguém andar com essa moto. Meu, tô com uma XJ6 aqui preparada pro Paulinho. Pelo Paulinho. Mas, meu, não tem nem comparação uma moto com a outra, meu. Que coisa absurda. E a insegurança que eu tava, galera. O medinho que eu tava de ver o Renato tocar, né. Ele nunca tinha andado com uma moto dessa potência. Meu, acabou. O cara tá dando um rolê com a moto perfeita. Acelerando, dando uns fritão, arrancando com a moto. Isso quer dizer que a moto tá muito boa. Tá muito bem acertada. E pra mim é uma honra, né, velho. Tem um cara igual esse aqui que é uma referência aí no YouTube Brasil. E uma referência aí no mundo das motos. Tá andando com a moto que eu convito. Meu, não dá pra acompanhar. É sem chance. Ó o rachinha. Ó, a CB1000 não abre da XJ não, hein. Meu Deus. Tô até sem falar aqui, galera. Porque o rolê tá meio insano aqui, viu. Meu Deus. Ele acelera sem dó o bagulho, velho. É uma toca feita pra isso, galera. Uma toquinha dessa aí de corrida. Motorzão todo preparado, todo acertado. É pausar mesmo. Dá um rachinha com ele, ó. Galera, o chão vai ficando os riscos dele acelerando. A moto vai patinando e empurrando pra frente. Vai literalmente riscando o chão. Que coisa louca. E o Boquinha ficou pra trás, galera. O Boquinha, KZX14, não conseguiu acompanhar o rolê. Ficou pra trás de verdade. Galera, o Renato, ele tá tirando a mão do guidão toda hora ali. Eu tô achando que ele tá com dor no pulso. Quem não tá acostumado a andar com essa moto, ela empurra tanto. Ela quer tanto sair de baixo de você. Meu, que metralhadora de pedra. O bagulho é uma metralhadora de pedra. Esse pneu, depois que ele aquece, galera, ele começa a cuspir pedra pra todo lado. E tá judiando da molecada aí. Tá, porra, meu. Não tô exagerando, meu. É muita pedra voando. O Renato tá acelerando a moto, então. O pneu vai aquecendo. E é sem dó. Joga pedra pra caralho. Malandro, que rolezinho insano, galera. Eu não sei se daqui de cima vocês conseguiram entender o jeito que o Renato acelerou essa moto, meu. E eu fiquei de cara com o quanto ele acelera. Não tem medo. Não é a doa que ele dá um zero aqui. Eita, porra. Que metralhadora. Que metralhadora de pedra, velho. Galera, eu nem consegui falar direito da XJ, meu. A gente tá tão acelerado no rolê aqui que... Dá um rolezinho com a XJ, ó. Ó. Ó a segundinha, ó. Vem no cabo a segundinha. É a hora que carrega o turbo. A motinha empina só no acelerador. Meu. Meu, tô assustado com esse rolê. Eu achei que ia ser um rolezinho mais de boa. Um rolezinho mais... Mais suave. Olha o que sai de pedra do pneu da H2. Caralho. Não dá pra andar atrás dessa moto, galera. É muita pedra. Tá maluco. Caralho. É soco. Meu. Soco, soco. Cara, eu... Eu fiquei com medo de ver atrás. Meu, se acelerava, ficava um risco no chão da moto patinando. Meu. Você não tem noção que a moto patina, velho. Foi a... Mano, é difícil. Essa moto é nervosa, Renato. Mano, eu fiquei... Veveu uma pedrada, mano. Tem que ter... Tem que ter braço pra tocar. E a dor na mão? Cara, eu falei isso no vídeo. Falei, meu, Renato, você tá tirando a moto da hora. É que a moto, ela quer sair tanto de baixo que ele não deve estar aguentando os punhos de dor. Mano do céu, a moto da mão. A mão chega até a inchar. Tá tremendo um pouquinho ou não? Tá um pouquinho. Olha o tamanho... Mano, olha o tamanho da CJ, curtinha. E olha isso aqui, olha o tamanho, mano. Cara, Renato, e você vê, né? Mesmo a moto sendo tão longa assim, o cara fala, meu, mas a moto nunca mais vai fazer curva, né? Eu vi você entrando nas curvas assim de boa com o bagulho, né? Não, é lindo, sobe demais. Meu, você tem que ouvir o barulho da moto atrás. Eu nunca tinha escutado o barulho atrás dela. Meu, é muito alto. É muito alto. Ô, Léo, quando você mais tava de marcha, é mais rápido, Léo. Ô, imagina, velho. Viado do céu. Mano, teve uma hora que ele ficou lado a lado. Ele ficou na primeira. Aí você acelera, acelera, e juro. Mano, é a mais rápida do mundo, Léo. Eu juro. Eu vou lá, viado. Você só ia estimando a distância. Juro, juro, mano. Foi a minha primeira experiência. Vamos ver se o Léo... Estou concentrado, Léo. Vou dar agora uma respirada. Vou fazer uma nitro agora. Em breve, quem sabe, eu vou pensar de ter um racho entre as duas. Entre a mais, a XJ mais rápida do Brasil, do mundo também. Ó, eu vou falar pra você. Ele deu uma abridinha. Ele não conseguiu abrir muito de mim com a XJ, não. É? Não abre, não abre. Não abre muito, não. Não, não, não. A turbo tá muito alinhadinha, mano. Tá top, redonda. A moto preparada tá dando show, mano. Um dia vai ter um racho das duas e é isso. Mudou não? Obrigado. Tamo junto. Obrigado, Renato. Satisfação andar com a tua moto turbo aí. Valeu, todo preparado. Valeu, né? É, nós, valeu. Esse é isso aí. Esse é o Motovlog raiz, meu irmão. É esse cara aqui que sempre fez o Motovlog voltando às origens. De volta às origens, né, mano? De volta ao Motovlog, né? Que doideira, velho. Eu já não quero sair já. Ô, o Boquinha ficou pra trás. Ô, cadê o Boquinha? O que aconteceu com o Boquinha? Acho que ele se perdeu. Sobe, sobe, quebrada. Chama. Eu tava no toque da XJ Turbo, CB1000 no rolê e o Renato no toque da H2. Pera, foi um barulho nervoso. Vai, tutututu. Mano, fala uma coisa pra mim. Parece que você tá meio despenteado, velho. Parece que seu cabelo deu uma estragada. O que que aconteceu aí? Eu nunca andei num bagulho tão forte na minha vida. A XJ tá falando, hein? A sua foi legal também. Não, mano. Nunca andei num bagulho tão forte, mano. É diferente, né, velho? Pô, eu não ficava com medo de pilotar uma moto há muito tempo, mano. Renato, eu tava assim, meio inseguro de emprestar a moto pra você. Porque eu falei, meu, vou fazer o mapa e vou tirar a potência. Eu andei com a moto, eu falei, meu, quer saber? O Renato anda de moto a vida inteira. Eu já vi ele dar uns ergão. Já empinou de trás e tal. Eu vou soltar, mano. Eu falei, eu chamei na resposta. Falei, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Eu soltei a moto pra você com a potência que ela tem na corrida. Do jeito que ela tá, ela tá no pelo. Deu bom, rapaz. Deu bom. Cheguei vivo, mas eu quase não cheguei, viu? Viado do céu. E parece que ela fica mais rápido na troca. Quanto mais acelera, mais pressão vem, então mais ela empurra. Jogava segunda, pô, pô, pô. E cara, não tem fim. Meu, eu que tava atrás, eu nunca tinha escutado o barulho da moto, de uma outra moto. Tipo assim, eu e outra moto escutando o barulho da H2. Meu, é absurdo. A CD1000 no cano não faz o barulho que a H2 faz. Você é louco. Mano, você mandou a mão mesmo. Mano, eu sinto que eu não deixei limitar, porque no final de semana ele tem corrida, né, mano? Eu não vou ficar flitando. Não estragar o brinquedo, né? Mas eu vou lá, nem se eu desse a mão, eu não ia conseguir, mano. Pô, eu dava até a quarta, minha mão já não aguentava. Eu, uma hora que você esticou, eu estiquei a XJ 220, você tava assim, ó, 300 metros na frente. Aquela hora que segurou um pouquinho o trânsito, meu, o bagulho saiu patinando. Ficou uma marca no chão. Não, você vai ver, depois eu vou te mandar a minha cana. Eu fico uma marca preta no chão, tipo assim, drift mesmo. Por que você tá em cima? Eu senti só uma hora que ela distracionou. Mas você não sente cada situação, porque ela é muito na mão, né, mano? O que acontece? O controle de tração da Feltec, ele é bem sensível. Então, tem várias regulagens. Eu deixei de 0 a 10, eu deixei no 2. Então, tipo assim, ele corta, mas mesmo assim ela continua empurrando. Mano, a marca no chão ficou muito louca, velho. E aí, né, tem que zoar o Boquinha. Boquinha não vai ter acompanhado, hein? O que aconteceu com o Boquinha? Será que ele foi comprar, ele falou que ia fazer churrasco, acho que ele foi comprar carne. O Boquinha tava com a Nitro, mano. A Nitro. A Nitro na companhia SJ Turbo e a CB1000, mano. É, e ele falou que é piloto agora, é atleta. Ele fez eu abrir o cilindro de Nitro e tal pra chegar lá. Vamos ligar pra ele. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é melhor a gente ir lá pra casa, começar a acender a churrasqueira, começar a fazer churrasco e pelo jeito o Boquinha vai demorar. Vai demorar. Bora, galera, vamos lá na casa agora, esperar o Boquinha. Bora, top. Aí, galera, depois de meia hora, o Boquinha chegou. Eu pergunto, vou na cativa e volto, vai o formigão, vai reto e eu tô lá no formigão esperando. Fiz a cativa e vocês passaram reto. Mano, nós achamos que a moto tinha quebrado, velho. E aí, você falou o que pra mim? Olha o que você falou que ela fazia. Ah, mas sempre tem uma mudança. Mano, a gente tava saindo. Ele passou o brief, ele passou o brief e fez outra coisa. Mano, os caras falaram que ia começar a acender o carvão e começar o churrasco sem você, mano. Não, espera o Boquinha. Hoje eu esqueci do que eu falei isso pra ele, viado. Eu falei mesmo, viado. A gente tem que se acompanhar, viado. E o pior é que ele esqueceu. Ah, não tem uma cara, eu esqueci. Não, ele esqueceu mesmo de verdade porque ele achou que tava... Mano, vamos atrás do Boquinha. Eu tava indo, ele ia pegar mil. Ele falou pra mim, olha que ele colocou o capacete, viado. Ele falou. Eu falei, não, é o plano, né? E eu fui de boa, hein? Você não foi reto na 4359? Não é isso. E na minha cabeça, quando eu entrei pra fazer o retorno, vocês voltaram. Por isso que eu não vi vocês, entendeu? Ah, a gente tava embaixo na rodovia e ele tava em cima. A gente tava contornando. Mas você passou na nossa frente? Não, do lado. Passou, passou. Não, não, você estava na frente, só que você falou que você ia entrar ali na cativa. Não entrei. Ele não entrou, mas eu não vi, ué. Eu tava atrás. Você tava pra trás? Eu tava fazendo o meu vídeo, ué. Ué, passou o vídeo. Não, eu não paguei, eu, mano. O Boquinha foi fazer o turismo. Não, eu não paguei, eu. Sabe o que você fez? Não, o culpado é você. Você tá jogando GTA e começou a andar certinho na rua. Parou no sinal. Viado, olha o tamanho dessa moto. Como que passa no meio do corretor, viado? É um buzão, cara. Isso aqui é um... Não, eu vi, eu vi. Eu tava atrás de você, lembra? Eu vi, eu vi. Aí você passou. Aí eu buzinei e falei, vamos, Boquinha, vamos? Não passa, mano. Não passa. Então, agora é o seguinte. Nós vamos fazer o bagulho certo. Você vai ficar turbo, eu vou ficar nitro. Vai aqui, quase 5 e vai pra Mauá. Tá bom. Lá no Poço Filhão, nós volta. Pra agradar todo mundo, né? Pra agradar. Tá bom. Se alguém for reto, vai ficar pra caralho. Você é louco. Não é nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o role on board e mostrando a moto do Renato Garcia, a XJ6 turbo dele, mostrada em detalhes. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Só inscrito no canal, você vai receber as notificações e saber quando tem um vídeo novo. Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim o que você achou do vídeo. Quero saber a sua opinião e qual é o próximo vídeo que você quer que eu grave. Valeu e até o próximo.